Nós temos de montar caminhão basculante. Uma coisa tão divertida que você até me teria sofrido depois. Perdi uma manhã. E não, isso aqui é uma bola, uma bola. Uma bola, isso vai ver, isso vai calçudo. Olha, isso aqui é uma manhã. Animal, que é vazio? Vamos ver, vamos ver. ah, isso que quer dizer? exatamente! o que? eu provo que a torre pela sua pedra espacial mas é uma pedra espacial? mas é uma pedra espacial é um novo assim, não é uma pedra espacial ah, você não tem como saber porque você não existe, não é uma pedra espacial bom, você está tendo como saberia que pode ser mas não é tão esperado Eu sei que a mamãe pediu pra não contar, mas eu não posso continuar sendo seu papai noel secreto. Fui eu que te dei esse presente. Você, antes de me dar para saber se o pai é uma estrutura sua, olha só. E eu trabalhei bastante nela. Uau, ela está aqui que tinha feito pra mim. Isso agora é muito especial. Mais especial é o que o aparelho despega a sua peruca após na sala. É sim. Desculpa, você já está no trocar. O aparelho despega a sua peruca. Não importa o que tem. E esse é o significado do Natal. Vamos descobrir quem são vocês. Depois com a mamãe, vamos falar aqui. Depois com a mamãe, tem que entrar aqui para você ou para trás? É, eu falo bem, eu tenho medo de vocês. Elas são lindas, obrigada. Bom. Tchau. Tchau.